Vamos, né? Faz tanto tempo que a gente não vê um X-Racing, velho. Não vou ligar pro Fallen, velho. Enquadros de moto. Era esses os vídeos que a gente assistia, não era? Era a playlist de enquadro, não era? Quanto tempo, velho. Quanto tempo abalado, velho. Só isso que vai, velho. O vídeo a seguir é de cunho educativo e foi feito para documentar os fatos de risco no trânsito. Não incentivamos as ações contidas nessa compilação. Respeite as leis de trânsito. Tá aí, né? Isso aqui é basicamente falando pra você pegar e tentar empinar a moto, né, velho? Olha lá. Basou a placa já. Basou a placa. Não. Aí, ó. Nossa, cara. Você não. Você não. Peraí, deixa eu... Deixa eu mudar o título, né? F, o jogo já acabou, né, velho? O jogo já acabou, velho. Deixa eu mudar o título porque o jogo já acabou e nós já fomos eliminados, velho. Olha... Nossa, é Honda escolar, né, velho? O cara é Honda escolar, né, velho? O cara é Honda escolar, velho. Nada. Nenhum aparadinha. Nada, nada. Não tem uma paradinha. Pode ser da moto? Oi? Pode ser? Cara, cara... Aqui é o momento, velho. Aqui é a dúvida, né? Aqui, nesse momento, esse é o momento que o cara, ele deixa, ele quer saber se você é um usuário, né? Neste momento, é aqui. Ah, para de pausar o vídeo, tá no YouTube, cara. Neste momento, é o momento que ele quer saber se o cara é usuário, né? Neste momento, você é parado e você tem uma paradinha. Você fala que você tem a paradinha ou você não fala que você tem a paradinha? Estão gritando aqui. Aparentemente, o pessoal tem a paradinha aqui perto, né? Não é nem a Letty. A Letty não está nem em casa. Aparentemente, o pessoal tem a paradinha. Hoje é sexta-feira, né? Então, neste momento... Neste momento, é o momento em que você pode dizer se você tem ou não a paradinha. Caramba, eu já vi casos em que é bom... Na verdade, assim, a dica que eu dou, né? Não que eu tenha. Mas é bom você falar que você tem a paradinha, caso você ou tenha. Pode trocar a paciência? Oi? Pode trocar a paciência? Pode não, imagina. Cara, tá tranquilo, né? São Roque, guarda-se-vindo São Roque. Nós abordamos ele agora, lá no outro ponto lá. Ah, é? Tem novidade. É, tem novidade. Ah, eu acho que eu reconheci, né? É, eu... É, eu... Tá bom e voltei. Beleza, vai lá. Bão se põe. Ah, lá, save, velho. Valeu, hein? Save, velho, aí, ó. Aí, ó. Porra. Seu vídeo é seguir o motoca ligou. Eu tô indo pra casa. A câmera bem no início da abordagem, tá? Como é que tá o documento da moto, é? Documento da moto? Nossa. Não tem nada de errado, não. Tá comigo. Só habilitado. Como vai o documento da moto? Vai bem. Eu não tô sabendo mais? É, não, não pode. Por que não pode andar assim, né? E esse pneu careca aí? Pneu careca. Pneu? Tem pneu na moto? Porra, cara. Já foi preso, mano? Eu tive um... Não, eu tive um problema... Tô respondendo um processo em liberdade. Foi de uma arma que acharam na casa da minha ex-namorada, cara. Por que você tá respondendo? Você tava na casa dela? Eu tô respondendo um processo em liberdade por uma arma que acharam na casa da minha ex-namorada, cara. Porra. Nossa. Então, o meu advogado, ele disse que foi errado, né? Que da parte da... No caso, foi a polícia civil. Ah. Que foi mandado aqui pra casa dela. Ah, mas por que titubar? Então, ele falou que foi errado. Foi o... O sargento Alexandre, meu advogado. Ele falou que não poderiam ter feito isso. Não, mas por que titubar? Você tava lá? Não. Não tava. De acordo com o motoco, o policial desligou a câmera e a moto foi recolhida ao pátio, com cena triste de outra moto recolhendo, cara. A equipe tá acompanhando indivíduos de um carro que acabou de ser roubado. Caíram em uma rua sem saída. E corre! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Nossa, F carro! Nossa! Ai! Nossa! Lá do outro lado! Lá do outro lado! Corre, ladrão! Avisão, ladrão! Vai sair na tubulação do outro lado! Caralho, velho! Temção total, mano! Vai lá, bilão! Vai lá! Entrou na tubulação, lá na tubulação! Aí, entrou aí! Nossa, entrou aonde? Copom, apoia aí! Eles entraram dentro da tubulação de passos, os dutos enterrados aí. Nossa! Na rua de baixo da Passarinho Liberdade. Nossa, olha o pneuzinho rodando! Olha o pneuzinho rodando! Ó, viatura que vinha aí, cerca o mato que tem lá, ele tá dentro do Matagal, ele tem umas casas. Passou o Matagal. Mecânico aí no chat, tem mecânico. Dá pra salvar, martelinho de ouro esse carro aí, dá pra salvar ou é PT, velho? O chassi não dá uma, não dá uma... Dá pra salvar? Porque tem uns carros que se o chassi dá a zoada é hippie, né? Dá pra salvar, suave? Se entortar o chassi não é hippie? Boa! Mano, é que fica aquela impressão que esse carro, mesmo salvando, vai fazer barulho pra caramba, né? Não é? Aquele carro que vai fazer barulho andando... O cara correram lá, tem dois... Os dois Mike estão lá pra baixo, ó. Ele correu e caiu pra dentro daquele mato lá, ó. É melhor vender, velho. Quando falam pra você assim, ah, pô, compra... Por que que carro zero... Por que que carro zero é muito mais carro que o carro semi-novo? Porque, velho, eu suspeito que o dono desse carro, ele não vai falar que aconteceu isso com o carro, tá ligado, velho? Ah, porra, relaxa, velho. Já amassei o para-choque ali, mas trocou e tal. Eu acredito que ele, né? Não, por que que falaria? Não precisa, velho, não precisa, velho. Não precisa. É de outro ângulo, hein? Porra, minutos depois, fui em quadro. Ah, tudo é festa. Até... Opa, opa! Tudo bom? Tudo bom? O que foi? Tudo bom, velho. É assalto? Fazer graça? Não! Não! Perguntou se é assalto? Eu tô gravando, mano. Eu tô gravando pro YouTube. É seu pai. Desculpa, desculpa, senhor. O que é o pergunto se é assalto? Tá aqui. Eu tô gravando pro YouTube. Parabéns. Oi? Parabéns. Desculpa, desculpa, eu não vi. Eu não preciso ter visto, não. Oi? Eu não preciso ter visto, não. Eu vi o senhor. Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa. Mas o que aconteceu? Que eu fiz alguma coisa? Não. Tá gravado aí, né? Desculpa. O homem que o senhor passou lá na operação. Não, não vi. O senhor não viu a operação? Não. O senhor passou... Não, eu tava gravando. Se eu quiser, pode ficar. Não pode pra gravar. Não, não, mas eu tava gravando pro canal. Eu tava gravando. Não vai ser um conteúdo a mais pro canal. Putz. O policial ferveza, né? Olha lá, vai chorar ainda, velho. Vai chorar ainda. Meu Deus do céu. Tá aí, tá tudo certo. A manhação ainda mais aí. A gente avançou no mínimo. O senhor avançou no mínimo. Tô contente. Deu com mais de um mínimo. O senhor sabe disso. E aqui, agora que tu caiu sem poder, tu tá com onda aí. Não, mas eu não vi. Eu não vi. Nossa. 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 Tu tá preso. Tu tá preso. Chegou um cara lá. Não, mas eu tô morto. Não, meu Deus do céu. Oi? Olha lá. Não, eu tô louco. Não tinha uma quantidade de gente que tinha lá na operacional. Pois é, velho. Tem umas 30 pessoas. Inclusive, 4 motos que ficavam na operacional. Tavam colocando lá na hora. Pra fazer o trono de trânsito e depois ir pra casa. Entendeu? A gente passa a levar o botãozinho daquele jeito. Ficou feio pra caralho pra gente. Ficou feio pra caralho. O cara passou a trânsito. O cara passou a trânsito pra gente. O policial tá magoado, tá ligado, velho? Pô, a gente tinha 30 pessoas. Ficou feio pra caralho pra gente. O policial tá magoado, tá ligado? Olha lá. Tipo uma DR, né? Porra. Tu me envergonhou na frente de todo mundo, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha. Caramba. O motoca levou 3 multas e teve habilitação suspensa. A moto foi apreendida. Mas se a moto, ó. Se a moto não tá nada errado, tá ligado? O documento tá suave. Eles podem apreender a moto, velho? Tipo, ou ninguém podia retirar a moto? A polícia tá certa. Mas eu tô falando. Tipo, eles podem apreender a moto se a moto tiver tudo certinha? Não. O Estado pode tudo. O Sky devia ter alguma coisa alterado, tá ligado, velho? Essa moto, tipo assim, os caras não aliviaram pro cara. Mas se tivesse tudo certinho, direção perigosa, desacato. Se você numa moto, tudo certinho, você desacatar, o cara pode prender sua moto? Caramba, olha aí, ó. Ainda posso ser avistado pelos policiais empinando a moto. E ele veio. Olha a fuga. E ele veio. E ele veio. Cara, e ele veio. Cara, e ele veio. Porra, cara. Porra, cara. Sem maldade, velho. Ó, eu sei. Eu sei que tem os motoboy, que tem os cachorro louco, tem o pessoal aí que acompanha. Eu sei que tem, mano. E é um público fiel aqui da live. Cara, se você não tiver nada, se você não for um meliante, Mano, não tem por que você fugir, tá ligado, velho? Porque você vai botar a sua vida em risco, você vai botar a vida dos outros em risco, você vai botar a vida do policial que tá lá trampando em risco, tá ligado, velho? Mano, a não ser que esse cara tenha cometido algum crime e tá, tipo, lutando pela vida dele, que é tipo, porra, eu não vou. Pô, não sou eu que vou julgar o cara que decide, que sei lá, o cara cometeu um crime e ele não quer ir pra cadeia. Se ele quer dar fuga, é a vida dele que ele tá lá, já tá foda. Agora, às vezes, esse cara, ele só tava empinando a moto. O documento dele tá errado. Mas o cara não fez nada que vai botar ele na cadeia. Nessa fuga, ele acaba com a vida dele, velho. Não é? Nessa fuga, velho. Nessa fuga, ele pode matar alguém e se fuder. Ele pode morrer. Ele pode se machucar. Ele pode ficar treta pédico. Ele pode... Mano, saca, velho? E, às vezes, ele só vai parar a moto, trocar uma ideia com o policial. E, se ele for firmeza, o cara policial, mano, às vezes, nem vai fazer nada, velho. Isso que é foda, velho. Não vai... Esse rolê aqui, a não ser que esse cara tá... Essas sacolas aqui, é tudo droga. A não ser que seja isso, velho. Não tem por que esse cara fazer isso, velho. Mano, ó. Ó, o cara pode tomar um tiro do policial, tá ligado? Ó. Ó aí, cara. Você já perdeu, velho. Eu fico... Eu fico com a impressão que, neste momento, os caras... Vocês assistem muita live de GTA, velho. Você não é... Ah, mas ele é bandido, o Galmula. Então, é... Não, mas ali parou que o cara tava empinando. No começo dessa fuga, o cara falou que o cara tava empinando a moto só, né? Porra, que bandido é esse, cara? Que passa empinando a moto? A moto? Né? É pelo RP, esse daqui, velho. E detalhe que o cara tá segurando a sacolinha e não cai, velho. E não cai. E ele não é ruim, ó. Ele já tá dando volta no mesmo quarteirão, ó. Chutou para trás, achando que tínhamos desistido. Como assim? Chutou para trás. Como viu que não iríamos desistir, Humilde, parou, parou. Humilde, aí, aí, ó. Aí, tá vendo? Humilde. Aí, ó. Aí você vai passar por esse constrangimento aí, ó. Tinha um casal ali do lado, ó. Ó, ó, ó. Eu vi, tá ligado? Eu vi, ó. Ó, ó aqui, ó. Não sei se é um casal, duas amigas. Porra, tava aqui um clima gostoso, tá ligado, velho? Uma rua deserta, uma rua escura. Olha o que fez, ó. Ó, ó, ó o que fez com o rolê, ó. Ó, ó. Acabou com o clima, cara. Olha aí, ó. Porra, velho. Trava ali, cara. Nossa. Acabou total, cara. Porra. Na mão pra trás. Na mão pra trás. Perdeu. Perdeu. Perdeu, tio. Perdeu. Perdeu. Coloca a mão pra trás. Olha lá. Vai, mochicinho. Olha lá. Olha lá. Pode ficar suado, tio. Ótimo. É de onde? Olá, cara. Eu falei pra vocês, presente. O mesmo fugiu por ter sido flagrado empinando a sua moto, cara. Ele tava com o veículo, o documento dele e do veículo em dia, cara. Mano, tô falando, velho. Eu tô falando, por isso que eu falo, velho. Tem muito, não é, velho. Tem muito que faz isso. Eu conheço, velho. Não faça isso, velho. Porra, numa dessas, você atropela uma pessoa e mata, você se fodeu. Você cai e morre. Você morreu. Você cai e fica aí treta pés. Porra, você, você, mano, não faz isso, velho. Eu tô tentando. Olha lá. O cara tava suave, velho. É do chat, velho. É do chat. Esse cara tá no chat, velho. Esse cara tá no chat. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ó, você. Ele já passa sabendo. Ele só apontou, ó. Ele só apontou. O cara já sabe que vai ser parado, né? É. Mais um quadro pro canal. Olha lá. Ele só fez assim, né, ó. Fala, campeão. Boa noite. Fala, campeão. Por favor. Senhor. Ó, é brincadeira, né? Esse pessoal aí, vocês não sabem tomar enquadro, né, velho? O cara pergunta se tá sendo assaltado. O outro chama o policial de campeão. Sério mesmo. Vocês pedem pra ser maltratado no enquadro, né, velho? Vocês pedem, cara. Vocês pedem pra ser maltratado no enquadro. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Porra, não tem respeito mais, hein, policiais aí da tribo. Não tem mais respeito, velho. O cara chama você de campeão, cara. Já dá vontade de bater na cara do maluco, não é? Porra. Fala campeão pro policial, cara. Olha. Acabou o respeito, velho. Eu sou paraquetista, mas não tô nativa, não. Porra, é paraquetista do exército e chamou o policial de campeão, cara. Aí é pior ainda, velho. Aí é pior ainda, velho. Não, porra. Você tá de brincadeira, cara. Paraquetista do exército. Olha lá. Tirando uma, velho. Calma. Calma. Ah, foi suave, né? Tá tendo alguma coisa por aqui? Geralmente eu não tá sentindo com os blitz, alguma coisa. Valeu, valeu. Uma blitz, campeão. Então, esse era o momento de falar. Tá tendo uma blitz, campeão. Não é? Pô, esse era o momento, velho, né? Pô, cara. O que você acha que tá tendo? Olha. Tá tendo uma blitz, campeão. Eee, campeão. Olha. Oi. Olha lá. Olha. É God, né? Tinha uns de...